A nova fralda sapeca está muito mais bonitinha e fica mais livre e protegido. E tem desenhos da nova família sapeca. A nova sapeca nunca me aperta porque tem tiras elásticas. E olha que legal, as tiras tem uma cor sapeca. A sapeca também tem fita tic tac. A mamãe pode abrir e fechar a fralda até ficar bem confortável. Olhem só, um, dois, três e ponto. Com a nova sapeca eu nunca fico molhadinha. E acho que está na hora da mamãe me trocar.